A gente começa falando de chuva. Chuva acompanhada de fortes ventos que causaram estragos em Governador Valadares. Em um condomínio no bairro Vale Verde, por exemplo, os ventos derrubaram motocicletas, muros, partes de telhados e calhas das residências. Não há relatos de pessoas feridas. Olha só o que aconteceu nesse condomínio do bairro Vale Verde. A chuva alagou o estacionamento, derrubou aquela motocicleta, também causou prejuízos nas telhas. Olha só, outra moto no chão causou prejuízo e também a situação na BR-259, saída de Governador Valadares para o distrito de Pontal. A pista ficou interditada pelos veículos. Essa imagem aí, pista interditada pelos veículos. Os condutores, portanto, não conseguiram avançar. Parece que chove em muitas partes de Governador Valadares. Agora, pouca região da cidade onde não está chovendo. Na grande maioria da cidade, a chuva atinge muitas regiões. Isso aconteceu hoje à tarde no bairro Vale Verde, em um condomínio do bairro Vale Verde, aqui em Governador Valadares.